E hoje dia 12 de janeiro do ano 2000 tem Zap Break Shop Tour aqui na Master Helicópteros. É um recadinho que eu quero passar pra você, porque eles estão aí com as instruções abertas pra você que está querendo ser um piloto privado. Agora dia 17, segunda-feira, começam as instruções... Exatamente, do novo curso teórico. São três meses de duração, as aulas são de segunda a sexta-feira, são 850 reais à vista ou 3,300 reais. Maravilha, e quantas horas de voo são necessárias? Pra piloto privado, o mínimo de 35 horas de voo, mas fazendo a inscrição, o aluno já ganha a primeira hora de voo grátis. Que beleza, já tem presente. Você viu que Zap Break interessante esse aqui? Agora tem mais dicas também. Pra você que quer ser um piloto comercial, o curso teórico é o mesmo preço, sem problema nenhum, só que você tem que ter mais horas de voos. Nesse caso, quantas horas? Completar 100 horas de voo e alertar que o mercado está muito bom. Realmente o mercado está muito propício. Então se você tem vocação, tem talento pra isso, você gosta, entra em contato com o pessoal aqui da Master Helicópteros, que eles vão estar te recebendo de braços mais do que abertos pra você tornar-se um excelente piloto, viu? Eles te atendem de segunda a sexta-feira, das 8 até as 7 e meia, sábado e domingo, das 8 até as 6, na Avenida Olavo Fontoura, 1078, no Hangar Master, no Campo de Marte. Diga o telefone, Leonardo. 6221-5498 ou www.masterhelicópteros.com.br E aí